Olá! Bom dia todos e todas! Queria me ajudar a agradecer a Deus dessa grande oportunidade e a cumprimentar os senadores ou os senadores do governo, todos os divinos e a cumprimentar toda a bandeira e a cumprimentar todos os apoderem e a cumprimentar os apoderem e a cumprimentar o senador Augusto Reimer, todos os nossos candidatos, a referência general, a legislação e 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 a legislação foi o que Rei esfreu já na lei, a legislação e a legislação e os cidadãos e cidadãos e legislações a legislação e a legislação e legislação e a legislação e gra elleis Obrigado.